Oi, eu sou a Hattinitsu e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como consertar a telinha da sua peruca com uma descostura. Fiquemashou! No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como consertar a telinha da sua peruca. A minha peruca da Sakura é essa aqui. Eu usei ela esse final de semana e ela arrebentou um pedacinho aqui, ó. Essa beiradinha aqui, que é onde vai esse fechinho. Então esse lado aqui tá normal. Esse fechinho é onde você coloca aqui pra você regular o tamanho que você quer a sua peruca na cabeça. E um desses lados arrebentou. Então eu guardei a pecinha e vou consertar. Mais uma coisa que eu quero ensinar a vocês. Esse fiozinho aqui, que é onde passa esse elastiquinho pra você colocar aqui embaixo, ele também já descosturou dos dois lados, ó. Aqui eu fiz um pontinho, aqui eu fiz outro pontinho, o lado de cá também tive que fazer um pontinho. Então, essa fitinha aqui, ela segura esse elástico pra não aparecer quando você colocar na cabeça. Ela serve pra segurar o elástico. E o elástico, com o ganchinho, serve pra você regular. E como isso aconteceu comigo, eu preciso consertar ela pra usar ela de novo, porque não dá pra usar assim, não dá pra usar sem regular ela na cabeça. Se não, esse fio fica aparecendo aqui. Então, como eu preciso arrumar, eu decidi gravar um vídeo pra vocês, porque pode ser que aconteça isso com qualquer um. Pra arrumar isso, vocês vão precisar de algumas coisas. Vocês vão precisar de uma linha. Eu vou usar essa marrom. E vão precisar de uma fita de gorgurão. Essa fita aqui, ela parece uma fita de cetim, olhando assim de longe, mas ela não é brilhosa. Ela tem um monte de listrinhas assim, ó. Ó, ela é assim, tá vendo? Ela tem um monte de listrinha. Ela é inteirinha com essas listrinhas. Como essa daqui já tá arrebentando de novo, ela tá desfiando, eu vou colocar uma fitinha nova. Só que eu não achei exatamente da cor dessa da peruca. Como vocês podem ver, a da peruca, ela é um pouquinho mais fina, e a que eu comprei, ela é um pouquinho mais larga. E a cor também é diferente. Dificilmente você vai encontrar uma cor exatamente da cor da sua peruca. Então, eu prefiro colocar uma cor mais escura. A cor mais escura, ela some um pouquinho mais na peruca. Se fosse uma peruca, por exemplo, loira, branca, então você tem que procurar o mais claro. É mais fácil você colocar o fiozinho atrás de um pedacinho de cabelo da peruca. Aí você vê, se tiver aparecendo muito, você coloca uma cor mais clara. Se não, você pode pegar a cor que você escolheu. Então eu escolhi um pouquinho mais escura aqui, porque eu achei que não ia aparecer tanto. Outra coisa que vocês vão precisar é de um esquema. Por quê? Se você puxar, olha o que que acontece. Tá vendo como que ela desfia? Tá vendo como ela desfia? Olha aqui. Então você não pode deixar ela assim, senão ela vai desfiar inteirinha. Então antes de colocar na peruca, você tem que cortar. E dar uma queimadinha na ponta. Essa queimadinha, ó, evita de desfiar a fitinha. Então por isso que você vai precisar de um isqueiro. Ah, e uma agulha também, né? Pra você poder costurar na mão. Então agora, sabendo os materiais, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como consertar a sua peruca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.